Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar você passo a passo como fazer essa toalha quadrada em crochê filé cogumelos. Olha que lindo! A seguir você vai ouvir eu falar caminho de mesa, porque eu achei que ela fosse ficar um caminho. Como eu fiz com um desenho só, acabou ficando uma toalha quadrada. Portanto, se você quiser fazer mais desenhos no comprimento, vai acabar ficando um caminho de mesa, né? Mas no meu caso, como o importante era ensinar um desenho completo, acabou ficando uma toalha quadrada. Ela ficou com a medida de 62 centímetros, veja. E eu gastei do barbante 4 a quantia de 310 gramas. Lindo, né? Bom, durante a aula todinha, eu falei que onde é essas pipocas, eu ia pintar com a tinta de tecido as pipocas em preto. A seguir, eu vou deixar escrito pra você ver se deu certo ou não. Se der certo pintar de preto, eu vou mostrar a toalha já pintada pra você. Não tem segredo, é com um pincelzinho e a tinta preta pintar cada pipoquinha dessa. Mas, pintura não é o meu dom. Mas, espero, pelo menos que eu vou tentar, né? Espero que dê certo. Tentar, eu vou. A seguir, eu vou deixar as fotos pra você ver. E tenham todos uma ótima aula. Então, veja agora como que ficou com as pipocas pintadas. Eu gostei muito, mas é aquilo, cada pessoa tem um gosto diferente. E não teve segredo nenhum pra mim pintar a pipoca, porque eu nunca mexi com tinta. É a primeira vez que eu faço uma pintura em um crochê. E como o fio é de algodão, aderiu bem a tinta de tecido, viu? Eu gostei muito. Se você gostou, você pode pintar o seu. Deixa aí no comentário o que você achou. Preferiu com as pipocas pintadas ou sem pintar? Eu gostei. Bom, primeiramente eu quero mostrar pra você onde surgiu a ideia para que eu gravasse essa peça de hoje. A minha grande amiga, minha irmã, Martiz Ilounis, postou essa foto no Instagram dela. E eu sou apaixonada por cogumelo. Aí eu pedi pra ela, se ela autorizava que eu gravasse uma videoaula fazendo esse trabalho. Olha como que ele é lindo. Bom, eu vou fazer de uma forma, vou fazer só um pra você ter uma noção de como que faz. Mas como você tá vendo, você pode fazer, terminar esse trabalho e continuar. Fazer de dois, fazer de três na largura. E no comprimento, quando você terminar o primeiro, você já pode começar mais um, mais dois, mais três. Então, você quer fazer maior que o meu, solta a sua criatividade pra fazer maior, tanto no comprimento como na largura. Agradeço muito minha irmã, Martiz Ilounis. Pra confeccionar essa peça, eu vou trabalhar com o barbante número quatro. Eu não guardei o rótulo, olha. Eu abri esse rolo, não guardei o rótulo, nem coloquei aqui dentro. Então, ele é do barbante Técio Piratininga, veja. Esse daqui é número seis, mas o branco que eu vou trabalhar com você é número quatro. Barbante Olinda da Técio Piratininga. Ele tem 600 gramas e é 610 metros. Pra você fazer a compra desse barbante da Técio Piratininga Olinda, é pelo site da Carmen. Eu deixei na descrição do vídeo o link do site da Carmen. Também deixei o WhatsApp da loja da Carmen. Caso você queira fazer um orçamento, ou mesmo fazer a sua compra pelo WhatsApp da loja, fique à vontade. Bom, nós vamos precisar de uma tesourinha pra cortar. E no meu caso, pra tensão das minhas mãos, eu vou usar dois tipos de agulha. Veja. A primeira carreira de pontos altos e a última carreira de pontos altos, eu vou fazer com agulha mais fina. Com agulha dois. E o corpo do caminho todinho, eu vou fazer com agulha dois e meio. Cada pessoa tem que conhecer a tensão das suas mãos. E eu sei que pra tensão das minhas, tenho que fazer com essas duas agulhas. Porque a primeira carreira e a última, precisa ser com agulha mais fina, pro trabalho não abrir. E o corpo do caminho, eu vou fazer com agulha dois e meio. Então, vamos iniciar com a agulha dois e meio. Nós vamos fazer a correntinha com agulha dois e meio. Depois, o ponto alto com agulha dois. Vamos fazer o total de cento e seis correntinhas. Com agulha dois e meio. Fiz as cento e seis correntinhas. E no início, eu deixei um pedaço grande pra poder arrematar nosso trabalho. Então, eu fiz as cento e seis corrente com agulha dois e meio. Olha. Aqui eu vou trabalhar todo o corpo, né? Agora, eu vou tirar essa agulha e vou pegar a agulha mais fina. Que eu vou fazer a carreira de pontos altos. Cento e seis correntes. Agora, eu vou laçar o fio e vou contar. Um, dois, três, quatro. Na quinta corrente, eu vou começar a fazer ponto alto. Vamos fazer um ponto alto pra cada corrente de base. Olha, com o ponto bem apertado, pra não franzir, não embabadar a nossa peça. Um ponto alto pra cada corrente de base, certo? Então, foram cento e seis correntes com a agulha número dois e meio. Agora, com a agulha dois, eu vou pular quatro correntes. Na quinta correntinha, eu inicio os pontos altos. Vou fazer ponto alto na corrente todinha, até o final. Só uma coisa, eu comprei essa tinta preta, veja, preta. Eu nunca pintei uma peça de crochê com tinta de tecido. Eu nunca pintei. Mas, eu vou tentar, vou ver se vai dar certo. Da onde é as pipocas do cogumelo, onde as bolinhas do cogumelo, eu vou tentar pintar pra ver se dá certo com a tinta de tecido, ok? Vou fazer minhas correntinhas até o final e já venho te mostrando. Fiz toda a primeira carreira, veja. Toda a primeira carreira de ponto alto. E fiquei com o total, nessa primeira carreira, de cento e três pontos altos. Então, agora, com essa agulha dois mesmo, eu vou dar uma corrente, dou uma puxadinha no fio, introduzo aqui no pezinho, laço e puxo o fio de uma vez. Porque eu quero que este lado fique para o direito da peça. Esse vai ser o direito. Bom, agora, vai ficar assim mesmo, mas depois a gente vai fazer o bico de acabamento, não tem problema. Agora, eu vou deixar de lado e vou pegar a agulha dois e meio. Vou subir três correntes. Estamos iniciando a nossa segunda carreira. Vamos fazer dois, três, e quatro pontos altos. Olha. Vou fazer duas correntes, pular dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. Esse ponto, eu chamo de vazados. Então, nós vamos fazer desse jeito, por trinta e dois vazados. Chegando lá no fim, vai sobrar quatro pontos, onde você vai fazer do outro lado, quatro pontos altos também. Vamos fazer assim, pela segunda, que essa é a segunda carreira, e a terceira carreira também vai ser igual. Olha. Então, vamos fazer quatro pontos altos, trinta e dois vazados, e do lado esquerdo, quatro pontos altos. E vou voltar já para a terceira carreira, seguindo a mesma coisa da segunda carreira. Fiz até a terceira carreira, de quatro pontos altos do lado direito, trinta e dois vazados, e quatro pontos altos do lado esquerdo. Agora, eu vou fazer a quarta carreira, e já venho mostrando pra você como que ficou a pontuação. Quarta carreira, quatro pontos altos, nove vazados, dezenove pontos altos. Dentro do vazado, você sempre coloca dois pontos altos dentro do vazados. Então, aqui foi o total de dezenove pontos altos. Dois vazados, sete pontos altos. Um vazado, dezesseis pontos altos. Sete vazados, e quatro pontos altos. Essa é a pontuação da nossa quarta carreira. Quinta carreira. Quatro pontos altos, oito vazados. Dezesseis pontos altos. Três vazados, vinte e cinco pontos altos. Três vazados, oito vazados, oito vazados e quatro pontos altos. Quinta carreira. Sexta carreira. Quatro pontos altos, sete vazados. Vinte e oito pontos altos. Dois vazados. Trinta e quatro pontos altos. Três vazados, três vazados e quatro pontos altos. Sexta carreira. Sétima carreira. Quatro pontos altos, dois vazados. Vinte e oito pontos altos. Um vazado, dez pontos altos. Um vazado, vinte e oito pontos altos. Sete vazados e quatro pontos altos. Sétima carreira. Oitava carreira. Quatro pontos altos. Sete vazados. Vinte e oito pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Dois vazados. Dezesseis pontos altos. Seis vazados e quatro pontos altos. Oitava carreira. Nona carreira. Quatro pontos altos. Três vazados. Dez pontos altos. Dez pontos altos. Um vazado. Dezesseis pontos altos. Quatro vazados. Vinte e oito pontos altos. Sete vazados e quatro pontos altos. Nona carreira. Décima carreira. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Sete vazados. Vinte e cinco pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Um vazado. Dez pontos altos. Um vazado. Vinte e dois pontos altos. Dois vazados. E quatro pontos altos. E quatro pontos altos. Décima carreira. Décima primeira carreira. Quatro pontos altos. Cinco vazados. Treze pontos altos. Dois vazados. Quatro pontos altos. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Um vazado. Dez pontos altos. Um vazado. Vinte e dois pontos altos. Sete vazados. E quatro pontos altos. Décima primeira carreira. Nessa décima segunda carreira, nós vamos começar a fazer as pipocas. É os pontinhos do cogumelo. Então, eu fiz quatro só pra mostrar pra você. Agora, eu vou desmanchar esses quatro. E vou fazer junto com você. Vai ficar demoradinho um pouquinho o vídeo, porque eu quero ensinar você bem devagar. Pra você não ter dúvida de como que faz essa pipoca. Olha. Eu vou dar um zoom na câmera. Pra você ver mais de perto. Então, nessa décima segunda carreira. Eu fiz cinco vazados. Dois, quatro, cinco. Depois de fazer os cinco vazados, vamos fazer uma corrente. Não pode esquecer dessa corrente. Dentro deste vazado, nós vamos fazer o total de seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco e seis pontos altos. Fez os seis pontos altos, você puxa o fio desta forma. Olha, você fez o ponto alto e uma corrente. Você vai introduzir a agulha nesse primeiro ponto alto. Não é pra colocar a agulha aqui nessa corrente. É na cabecinha do primeiro ponto alto. Laça este fio, traz o fio pra frente, dá uma puxadinha pra ficar fechado, e faz uma corrente. Laça o fio e faz um ponto alto em cima deste ponto alto. Então, a nossa primeira pipoca tá pronta. Olha. Vamos fazer novamente. Uma corrente, seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Tira o fio. Vem no primeiro ponto alto. Laça. E traz o fio pra frente. Puxa e dá uma corrente. Prendeu a pipoca, olha. Já temos duas prontas. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. Olha. Tá vendo? Uma corrente. Não pode esquecer dessa uma corrente. Agora, nesse próximo ponto alto, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. No próximo ponto alto, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. No mesmo lugar. Puxa o fio. Puxa o fio. Vem no primeiro ponto alto. Laça. Traz o fio pra frente. Aperta. E faz uma corrente. Laça. No próximo ponto alto, faz um ponto alto. Então, quando você for fazer a pipoca dentro do vazado, é dessa forma que você faz. Dentro do vazado. E quando for fazer em cima do ponto alto, é dessa forma. Uma corrente. No próximo ponto alto, você vai fazer três. Uma. Duas. Três pontos altos. No próximo. Um. Dois. Três pontos altos. Tira o fio. Vem no primeiro ponto alto. Laça. E puxa. Prende. Pra ele ficar bem durinho. Uma corrente. Laça o fio. No próximo ponto alto, você faz um ponto alto. Nessa décima segunda carreira, nós vamos precisar de seis pipocas dessa daqui. Então, vamos. Uma corrente. Um. Dois. Três. Quatro. No próximo ponto. Cinco. E seis. Tira o fio. Introduz a agulha no primeiro ponto alto. Laça e puxa. Puxa. E dá uma corrente. Laça. Um ponto alto no ponto alto de base. Ó. Temos dois, quatro, cinco pipocas. Uma corrente. Um. Dois. Dois. Três pontos altos. No próximo ponto alto. Um. Opa. Um. Dois. Três pontos altos. Tira o fio. Vem no primeiro ponto alto. Laça e puxa. Uma corrente. No próximo ponto alto. Um ponto alto. Fizemos a nossa seis pipocas. Veja como que ficou. Seis pipoquinhas. Olha como que fica durinha. Então, agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Bom, eu fiz até aqui. Vou fazer o restante da carreira todinha. E já venho mostrando pra você como que ficou a pontuação da nossa décima segunda carreira. Olha como que elas ficam em pezinha. Olha. Olha como que fica bonita. Então, quando você... Esse é o lado direito da peça, você tá vendo? O lado direito. Quando você for fazer a pipoca do lado direito, dentro do vazado, é dessa forma que eu te ensinei. E quando for em cima do ponto alto, é dessa forma que eu te ensinei. Então, a pipoca do lado direito, eu não preciso te ensinar mais. Quando for pra fazer a pipoca ao contrário, eu já venho te ensinar. Mas eu vou fazer toda essa décima segunda carreira e venho te mostrando como que ficou. Décima segunda carreira. Quatro pontos altos, cinco vazados, seis pipocas, sete pontos altos, um vazado, treze pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, dois vazados. Sete pontos altos, um vazado, dez pontos altos, quatro vazados e quatro pontos altos. Décima segunda carreira. Agora, nessa nossa décima terceira carreira, eu vou ensinar você como fazer a pipoca do lado do avesso da peça, mas que a pipoca fique virada pro lado direito. Olha, nós estamos do lado do avesso da peça, só que a pipoca tem que ficar virada pro lado direito, né? Depois que eu fizer aqui, eu falo a pontuação da carreira toda. Então, vamos lá. Neste ponto aqui, nós vamos fazer a pipoca do lado do avesso, que vai ficar virada pro lado direito. Deixa eu dar um zoom. Então, agora é assim, uma corrente, não pode esquecer nunca dessa última uma corrente. Vou fazer os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Vou tirar o fio. Bom, quando você fizer a pipoca do lado direito, que eu ensinei, você vai introduzir a agulha aqui na frente, no primeiro ponto alto, e vai puxar, né? Ela vai ficar pelo direito. Agora, você precisa puxar o fio dessa forma, de trás pra frente, introduz a agulha no primeiro ponto alto. Como eu falei, não pode ser na corrente, é no primeiro ponto alto, você laçar o fio e puxa de uma vez. Então, veja que a pipoca vai ficar pro lado direito da peça. Tá vendo, ó? Vou dar uma corrente. Uma corrente, e vou fazer a pipoca novamente, ó. Um, dois, três. No próximo ponto alto. Um, dois, e três pontos altos. Puxo o fio, venho aqui, ó, uma corrente, o primeiro ponto alto dos seis pontos altos. Introduz a agulha de trás pra frente, dessa forma. Laça esse fio e puxa. Puxa e prende com uma corrente. Laça, faz um ponto alto. Olha, vou dar uma corrente, no próximo ponto alto, vou fazer os três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. No próximo, um, dois, três pontos altos. Tira o fio, vem no primeiro ponto alto, dessa forma, de trás pra frente, laça esse fio e puxa. Prende com uma corrente. Agora, nesse próximo ponto alto, ó, tá vendo? Não é aqui, é a pipoca da parte da carreira de baixo. Sobrou um ponto alto. Aqui, você vai fazer um ponto alto. Olha, fizemos três pipocas. Certo? Olha, três pipocas. Agora, a gente precisa de uma sequência de pontos altos em cima da pipoca da carreira anterior. Vamos precisar de dezenove pontos altos. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, a gente já tem o primeiro ponto alto, olha. Primeiro ponto alto. Em cima da pipoca da carreira anterior, aqui é onde você fechou a pipoca, tá vendo? Onde você fechou, você vai fazer dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto. Já temos quatro pontos altos aqui. Em cima da pipoca, dois pontos altos. Ponto alto em cima do ponto alto. Em cima da pipoca, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dois pontos altos em cima da pipoca. Ponto alto no ponto alto. Ponto alto no ponto alto. Olha. Então, veja. Vou fazer aqui em cima dessa última pipoca. Em cima da pipoca. Dois pontos altos. E ponto alto em cima do ponto alto. Então, veja como que ficou, ó. As três pipocas, né? Fechamos as três pipocas. Então, ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos em cima da pipoca da carreira anterior. E esses dois últimos aqui, vai ser duas pipoca da carreira. E esses dois últimos aqui, vai ser duas pipocas. Uma corrente. Vamos fazer os seis pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Tira, vem no primeiro ponto alto dos seis, laça e puxa. Uma corrente, ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Uma corrente, outra pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Tira, introduz no primeiro ponto alto, laça e puxa. Fecha com uma corrente. Ponto alto no ponto alto. Então, agora, você já sabe como faz a pipoca do lado direito e como faz a pipoca do lado do avesso da peça. Deixa eu só finalizar essa carreira. Aí, eu vou falar pra você como foi que ficou a nossa pontuação da décima terceira carreira. Vamos lá, deixa eu voltar. Então, vamos lá falar toda a carreira da décima terceira. Fizemos os quatro pontos altos, dois vazados, dezesseis pontos altos, dois vazados, quatro pontos altos. Três vazados, três vazados, dez pontos altos, dois vazados, três pipocas, veja, três pipocas, dezenove pontos altos, que eu mostrei pra você como eu fiz, duas pipocas, três vazados e quatro pontos altos. Décima terceira carreira. Bom, eu tô iniciando agora a décima quarta carreira. Eu vou mostrar pra você como que faz em cima da pipoca quando a gente está do lado direito da peça. Deixa eu dar um zoom... Pra você ver melhor. Então, iniciando a décima quarta carreira. Fiz dois vazados o ponto, a pipoca, né? Agora, vou laçar o fio, colocar ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Aqui na ponta da pipoca, veja, eu vou colocar dois pontos altos. Ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Dois pontos altos na ponta da pipoca. Ponto alto sobre o ponto alto. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas nós precisamos de dez pontos altos depois dessa primeira pipoca. sete, oito, nove, e dez pontos altos. Depois desses dez pontos altos, nós precisamos de mais duas pipocas. Então, vou dar uma corrente, pulo, vou nesse próximo ponto alto e faço os três pontos altos. Não pode esquecer dessa corrente. Um, dois, três. No próximo ponto alto, um, dois, três. Puxo o fio, venho no primeiro ponto alto, laço e puxo de uma vez. Essa puxadinha aqui faz uma diferença enorme pra pipoca ficar certinho. Laço o fio, venho no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto. Vou fazer mais uma pipoca aqui. Então, eu preciso de uma corrente. Laçar o fio e faço um, dois, três pontos altos. No próximo ponto alto, um, dois, três pontos altos. Ficamos com seis, né? Puxa, venho no primeiro ponto alto dos seis, laço e puxo. Dá essa puxadinha e faz uma corrente. E venho com ponto alto. Agora, nós precisamos aqui, dezesseis pontos altos pra depois fazer duas pipocas. Então, eu vou fazer rapidinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, em cima da pipoca é dois, onze, doze, neste ponto alto, treze, na pipoca, dois, quatorze, quinze, e fechamos os dezesseis pontos altos em cima do ponto alto de base. Olha, como fica. Agora, vamos fazer duas pipocas. Uma corrente, aqui na ponta, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Que é uma pipoca em cima da outra. Puxa. Puxa o fio pra frente, regula, uma corrente. Ponto alto no ponto alto de base. Uma corrente. E vamos fazer a próxima pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Tira. Vem no primeiro, ó. Cuidado, cuidado pra não pegar neste ponto alto aqui. Porque esse ponto alto é onde fecha essa pipoca. E aí, fez uma corrente. Então, você vai pegar neste ponto alto. Dos seis pontos altos, é no primeiro que você vai pegar. Puxa. E pronto. E pronto. Olha. Então, você já sabe fazer também quando a pipoca é em cima do ponto alto. Tá vendo? Olha. Fica meio tortinho, porque ele pegou em cima, é na lateral, mas é dessa forma aqui. Olha. Vou fazer, olha. Ai, que coisa linda. Olha que relevo que fica. Se eu conseguir pintar essas pipocas com a tinta preta, porque meu dom não é pintura, eu não entendo nada de pintar, se eu conseguir vai ficar muito bonito, viu? Olha. Então, eu vou fazer essa décima quarta carreira todinha e venho te mostrando como que ficou. Décima quarta carreira. Quatro pontos altos, dois vazados. Uma pipoca, dez pontos altos. Duas pipocas, dezesseis pontos altos. Duas pipocas, três vazados, quatro pontos altos. Três vazados, quatro pontos altos. Dois vazados, dezenove pontos altos. Um vazado e quatro pontos altos. Acredito que sobre as pipocas, tanto do lado direito, como do lado do avesso, como fazer pipoca em cima de pipoca, eu não preciso ensinar mais, né? Você já, qualquer dúvida, volta o vídeo, porque o que tinha que ensinar sobre fazer as pipocas, já tá finalizado. Eu já ensinei. Então, essa foi a pontuação da nossa décima quarta carreira. Décima quinta carreira. Um vazado, treze pontos altos. Um vazado, sete pontos altos. Cinco vazados, quatro pontos altos. Dois vazados. Aqui foi uma pipoca. Depois dessa uma pipoca, eu fiz dez pontos altos. Depois dos dez pontos altos, eu fiz uma, duas pipocas. Depois dessas duas pipocas, eu fiz o total de sete pontos altos. Duas pipocas, treze pontos altos, uma pipoca e um vazado. Finalizei com os quatro pontos altos. Espero que você tenha entendido, olha. Então, essa foi a pontuação da nossa décima quinta carreira. Décima sexta carreira. Quatro pontos altos, um vazado. Sete pontos altos. Duas pipocas, dezesseis pontos altos. Duas pipocas, treze pontos altos. Dois vazados, quatro pontos altos. Cinco vazados, quatro pontos altos. Dois vazados, sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado e quatro pontos altos. Décima sexta carreira. Eu vou dar um zoom aqui nas pipocas, pra você ver bem de perto. Olha. Décima sexta carreira. Décima sétima carreira. Quatro pontos altos. Três vazados. Dez pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos. Dois vazados. Quatro pontos altos. Agora, eu fiz aqui duas pipocas. Depois dessas duas pipocas, eu fiz um total de vinte e cinco pontos altos. Depois dos vinte e cinco pontos altos, eu fiz mais duas pipocas. Sete pontos altos, um vazado e quatro pontos altos. Essa é a nossa décima sétima carreira. Décima oitava carreira. Quatro pontos altos, um vazado. Vinte e dois pontos altos. Duas pipocas. Não se esqueça que entre as duas pipocas, sempre tem um ponto alto de divisão. Então, duas pipocas, dez pontos altos. Duas pipocas, quatro pontos altos. Dois vazados, quatro pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, três vazados e quatro pontos altos. Eu quero dizer pra você, não se preocupe onde é uma porção de vazados desse jeito, se a sua peça dá uma fechada. Porque depois a gente vai passar um contorno de biquinho e vai arrumar. Mas, quando você estiver fazendo uma quantidade grande de vazados, procura soltar mais as mãos o ponto, né, onde é o vazado. Pra que não fique repuxado, tá? É só um, uma dica que eu dou. Onde é uma porção de vazados, solte mais o ponto. Então, essa foi a pontuação da nossa décima oitava carreira. Décima nona carreira. Quatro pontos altos, três vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, sete vazados. Dez pontos altos, um vazado. Dezesseis pontos altos. Depois desses dezesseis pontos altos, eu fiz duas pipocas. Depois das duas pipocas, eu fiz o total de vinte e dois pontos altos. Olha, vinte e dois pontos altos, um vazado e quatro pontos altos. Décima nona carreira. Vigésima carreira. Quatro pontos altos, dois vazados. Quarenta pontos altos, um vazado. Dez pontos altos, nove vazados. Quatro pontos altos, três vazados e quatro pontos altos. Vigésima carreira. Carreira vinte e um. Quatro pontos altos, treze vazados. Veja, presta atenção no que eu falei. Onde é uma sequência de vazados, deixa a mão mais soltinha. Você solta mais o ponto pra não repuxar a sua peça. Então, quatro pontos altos, treze vazados. Treze pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, duas pipocas. Depois dessas duas pipocas, eu fiz uma sequência de dezesseis pontos altos. E fiz mais duas pipocas. Três vazados e quatro pontos altos. Carreira vinte e um. Carreira vinte e dois. Quatro pontos altos, quatro vazados. Uma pipoca, sete pontos altos. Duas pipocas, quatro pontos altos. Duas pipocas, quatro pontos altos. Um vazado, dezesseis pontos altos. Treze vazados e quatro pontos altos. Carreira vinte e dois. Carreira vinte e três. Quatro pontos altos, onze vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Dezesseis pontos altos. Dois vazados. Dez pontos altos. Duas pipocas. Sete pontos altos. Cinco vazados e quatro pontos altos. Carreira vinte e três. Carreira vinte e quatro. Lembrando você que, onde é vazados, procura soltar um pouco a mão pra o seu trabalho não fechar. Então, vamos à pontuação da carreira vinte e quatro. Quatro pontos altos. Quatorze vazados. Treze pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Onze vazados. E quatro pontos altos. Carreira vinte e quatro. Carreira vinte e cinco. Quatro pontos altos. Doze vazados. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Dois vazados. Sete pontos altos. E quatorze vazados. E quatro pontos altos. Carreira vinte e cinco. Carreira vinte e seis. Carreira vinte e seis. Carreira vinte e sete. Quatro pontos altos. Três vazados. Quatro pontos altos. Um vazado. Agora, esse trabalho aqui, você vai fazer cinco correntes. Cuidado pra não apertar o ponto. Contar cinco pontos baixos de base. E faz um ponto alto. Cinco correntes. Pula cinco pontos altos de base. E faz um ponto alto. A mesma coisa. Então, nós vamos fazer três vezes de cinco correntes dividido por um ponto alto. Um vazado. Vinte e dois pontos altos. E treze vazados. Finaliza com quatro pontos altos. Eu vou dar um zoom pra você, nesta parte aqui, pra você ver bem de perto. Veja. Então, essa é a nossa carreira vinte e sete. Carreira vinte e oito. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Quatorze vazados. Dezenove pontos altos. Aqui, nós vamos fazer quatro vezes de cinco correntes dividido por um ponto alto. Eu vou dar um zoom e mostrar pra você. Sete pontos altos, dois vazados e quatro pontos altos. Eu vou dar um zoom neste ponto. Olha. Então, eu fiz cinco correntes. Nessa carreira de baixo, aqui embaixo, é cinco correntes. Cinco correntes, cinco correntes, né? Portanto, eu fiz as cinco correntes e este ponto alto aqui, eu não peguei assim, ó. Dessa forma. Não. Não é dessa forma que pega. Você pega cinco correntes, você conta duas, introduz a agulha dentro, dentro da corrente. Olha. Dentro da corrente desta forma. Assim, ó. Você faz o ponto alto dentro da corrente desta forma, tá? Não vá fazer desse jeito que o ponto alto vai ficar dançando, certo? Então, quando for fazer o ponto alto em cima das cinco correntinhas, é desse jeito que você faz. Carreira vinte e oito. Carreira vinte e nove. Enfim, quatro pontos altos. Aqui foram dois vazados. Depois dos dois vazados, eu fiz uma pipoca. Quatro pontos altos, depois da pipoca. Aí, eu fiz um vazado, três vezes de cinco correntes, dividido por um ponto alto. Um vazado, dezesseis pontos altos. Um vazado, dez pontos altos. Onze vazados e quatro pontos altos. Vou dar um zoom pra você ver nesse ponto aqui. Olha. A pipoca e os quatro pontos altos. Então, essa é nossa carreira vinte e nove. Carreira trinta. Quatro pontos altos. Dez vazados. Quatro pontos altos. Um vazado. Um vazado. Cinco correntes. Um vazado. Dezesseis pontos altos. Três vezes de cinco correntes, dividido por um ponto alto. Um vazado. Quatro pontos altos. Duas pipocas. Dois vazados e quatro pontos altos. Carreira trinta. Carreira trinta e um. Quatro pontos altos. Dois vazados. Uma pipoca, veja. Uma pipoca. Depois dessa uma pipoca, eu fiz dez pontos altos. Um vazado. Um vazado. Três vezes de cinco correntes, dividido por um ponto alto. Dez pontos altos. Um vazado. Duas vezes de cinco correntes, dividido por um ponto alto. Um vazado. Quatro pontos altos. Nove vazados e quatro pontos altos. Carreira trinta e um. Carreira trinta e dois. Quatro pontos altos. Oito vazados. Quatro pontos altos. Um vazado. Sete vezes de cinco correntes, dividido por um ponto alto. Uma pipoca. Sete pontos altos. Uma pipoca. Sete pontos altos. Dois vazados. E quatro pontos altos. Veja a pipoca nessa parte. Como que ficou. Então, é nossa carreira trinta e dois agora. Carreira trinta e três. Eu fiz quatro pontos altos. Dois vazados. Fiz uma sequência de treze pontos altos. Depois dos treze pontos altos, eu fiz uma sequência. Veja. De quatro pipocas. Olha. Então, treze pontos altos, quatro pipocas. Um vazado. Um vazado. Seis vezes de cinco correntes, dividido por um ponto alto. Um vazado. Quatro pontos altos. At baantê. Sete vazados e quatro pontos altos. Carreira trinta e três. Carreira trinta e quatro. Quatro pontos altos. 7 vazados, 4 pontos altos, 5 vezes de 5 correntes dividido por 1 ponto alto, 1 vazado, 13 pontos altos. Esses pontos altos aqui do meio, os 5 pontos altos, eu fiz dentro, entrando dentro da corrente da carreira anterior, veja. Eu vou dar um zoom pra você ver. E esse ponto alto aqui, eu fiz abraçando a corrente. Mas, eu vou dar um zoom pra você ver. Então, é 13 pontos altos, aí eu fiz 2 pipocas, 16 pontos altos, 2 vazados e 7 pontos altos. Deixa eu dar um zoom pra você ver melhor como foi que eu fiz. Olha. Como eu disse, estes pontos altos aqui do meio, eu fiz assim. Ah, não dá pra ver. Fiz abraçando a corrente. E essas daqui do meio, 5 pontos altos, eu fiz enfiando a agulha dentro da correntinha. Tá bom? Então, essa é a pontuação da nossa carreira 34. Antes de falar pra você a pontuação dessa carreira, eu quero dizer que eu vi que na carreira anterior, carreira 34, no final eu falei 7 pontos altos. Mas, você veja o que tá na mesa. O correto é 4 pontos altos, ok? Porque eu sei que sempre tem alguém pra deixar nos comentários. Ah, Zaza, você falou que era 7 pontos altos, mas é 4. Então, você olha o que você tá, que eu tô mostrando aqui na mesa. Porque eu sei, eu vi, passei o vídeo e vi que eu falei 7 pontos altos, mas o correto é 4, ok? Então, vamos à pontuação da carreira 35. Que eu fiz 4 pontos altos, 3 vazados. Depois desses 3 vazados, veja, eu fiz 2 pipocas. Olha, 3 vazados, 2 pipocas. Depois dessas 2 pipocas, eu fiz o total de 34 pontos altos. Lembrando que aqui, na onde é esse vazado, eu abracei o fio. E aqui, eu introduzi a agulha dentro da correntinha, certo? Então, 34 pontos altos. Um vazado. Três vezes de cinco correntes dividido por um ponto alto. Sete pontos altos. Sete vazados e quatro pontos altos. Carreira 35. Carreira 36. Quatro pontos altos. Sete vazados. Vinte e dois pontos altos. Daquela forma, dentro da correntinha. Introduzindo o ponto alto dentro da corrente da base. Duas pipocas. Trinta e quatro pontos altos. Veja. Trinta e quatro pontos altos. Duas pipocas. Três vazados. E quatro pontos altos. Carreira 36. Carreira 37. Quatro pontos altos. Quatro vazados. Sete pontos altos. Uma pipoca. Trinta e quatro pontos altos. Treze pontos altos. Treze pontos altos. Uma pipoca. Dez pontos altos. Quatro pipocas. Dezenove pontos altos. Sete vazados. E quatro pontos altos. Trinta e sete. Trinta e sete. Carreira trinta e oito. Quatro pontos altos. Oito vazados. Dezenove pontos altos. Duas pipocas. Trinta e sete pontos altos. Quatro vazados. Quatro vazados. Quatro pontos altos. Treinta e oito. Carreira trinta e nove. Quatro pontos altos. Dezenove pontos altos. Cinco vazados. Treze pontos altos. duas pipocas. Depois dessas duas pipocas, eu fiz o total de 31 pontos altos. Duas pipocas, quatro pontos altos, oito vazados e quatro pontos altos. Carreira 39. Carreira 40. Quatro pontos altos, nove vazados, três pipocas, treze pontos altos, uma pipoca, dez pontos altos, quatro pipocas, sete pontos altos, seis vazados e quatro pontos altos. Carreira 40. Carreira 41. Carreira 41. Quatro pontos altos, sete vazados, quatro pontos altos, uma sequência de quatro quatro pipocas. 25 pontos altos, uma pipoca, onze vazados e quatro pontos altos. Carreira 41. Carreira 41. Carreira 42. Quatro pontos altos, 14 vazados, duas pipocas, dezesseis pontos altos, duas pipocas, nove vazados e quatro pontos altos. Olha, carreira 42. Carreira 42. Eu fiz quatro quatro pontos altos. Terminamos o desenho do cogumelo. Então, quando você for fazer a sua peça, se você quiser fazer mais de um cogumelo, você faz umas três carreiras entre um e outro e começa o próximo. Aí, quem vai decidir vai ser você. O meu objetivo nessa aula é ensinar a fazer o desenho do cogumelo, né? Então, eu vou fazer só um mesmo. Então, essa carreira é a carreira 42, não, 43, onde foi 32 vazados. Agora, a próxima carreira eu vou fazer de acabamento só o ponto alto. Vou encher essa próxima carreira só de ponto alto. Lembrando que agora, pra fazer essa carreira de ponto alto, eu vou trabalhar trabalhar com uma agulha mais fina, com agulha dois, porque eu trabalhei a primeira carreira com agulha dois. Trabalhei o corpo todinho com agulha dois e meio. Agora, eu vou fazer a carreira de ponto alto com a agulha mais fina, pro trabalho não abrir. Certo? Vou fazer a carreira de ponto alto e depois eu tenho que criar um contorno pra passar em volta. Então, deixa eu te mostrar carreira 44 sem arrumar ela. Como eu disse, eu fiz só ponto alto com agulha mais fina, que é agulha dois. Aqui no início, nós fizemos duas carreiras de vazados, não é mesmo? Mas, se eu fosse fazer duas carreiras de vazado aqui em cima, esse, a carreira de ponto alto ia ficar pelo avesso. Então, eu finalizei com uma carreira de ponto alto só. Bom, quando você tiver fazendo essa carreira de ponto alto com agulha mais fina, você vai ver que deu uma fechada no trabalho, não é mesmo? Ó, olha, a fechada que deu. Só que, se você, se eu, no meu caso, pela atenção das minhas mãos, tivesse feito com agulha que eu trabalhei o corpo, quando eu fosse ajeitar, a tendência é ceder. Aí, a peça ia embabadar. Então, o que que eu vou fazer? Presta atenção. Se a sua ficar como a minha, a carreira de ponto alto repuxada dessa forma, você vai acertar dessa forma, assim, dando uma puxadinha. Olha. Agora, eu vou fazer um contorno em volta, que é o trabalho de acabamento, e a peça vai ficar certinha. Não vai ficar nem repuxada e nem embabadada. Lembrando que cada mão é uma tensão. No meu caso, se eu tivesse feito com agulha 2,5, essa última carreira ia virar um leque. Por isso que eu fiz a última e a primeira com agulha mais fina. Olha. É só você acertar, depois você joga, ó, ele não fecha o trabalho. Tá bom? Bom, agora, com a nossa peça, o desenho finalizado, né? Agora, eu vou bolar um acabamento aqui em volta. Tenho um aqui na minha ideia. Amanheci pensando em um acabamento aqui. Eu vou fazer um pedaço. Se der certo, ficar bonito, eu venho ensinando você. De qualquer forma, eu venho ensinando um contorno de acabamento. Eu tenho que criar um contorno ainda. Tá bom? Mas, olha, que coisa linda. Olha. Eu gosto muito de cogumelo. Eu gosto. Deixa aí no comentário, pra mim saber se você gosta de cogumelo. Olha, olha que lindo. Se você gosta de cogumelo também. Eu sempre gostei. Olha, quando eu vi esse desenho no Instagram da Martiz Lounis, eu falei assim, nossa, amiga, deixa eu, eu chamo ela de mana, deixa eu gravar isso aí. Tá muito bonito. Ela, azaza, fica à vontade. Pode gravar. E tá aqui, ó, essa belezura pra vocês. Eu só vou ver se vai dar certo fazer a pintura da pipoca com a tinta preta. Se é que vai dar certo, eu não sei. O não, eu já tenho. Eu vou atrás do sim, pra ver se fica bom. Mas, vamos fazer um contorno de acabamento. Antes da gente fazer o biquinho de acabamento, eu vou passar em toda a volta da peça uma carreira de ponto baixo. Com a agulha 2,5. Veja. Então, fiz o último ponto alto, né? Vou dar uma corrente. Aqui, na cabecinha do ponto, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Pra fazer a voltinha. Agora, eu vou descer essa lateral fazendo dois pontos baixos pra cada carreira, olha. Pra cada ponto alto deitado, eu faço dois pontos baixos. Fica um trabalho bem mais delicado e limpo e bonito. Olha. Dois pontos baixos pra cada ponto alto deitado. Aqui na lateral. As pontas, o início e a primeira e a última carreira, vai ser diferente. Vai ser ponto baixo também, mas vamos ter que dar uma pulada, porque aqui foi feito com a agulha mais fina. Então, vamos ter que pular uns pontos, né? Mas, eu vou descer até lá na ponta. E quando for fazer a virada, eu venho mostrando pra você. Então, veja. Desci toda a lateral, fazendo dois pontos baixos em cada ponto alto deitado. Agora, cheguei aqui na ponta. Olha. Vou fazer dois pontos baixos. E nessa primeira correntinha, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar, que é o cantinho. Olha. Continuar com a agulha dois e meio. Agora, vamos fazer a parte do ponto alto. Então, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base, né? Um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Mas, vamos fazer assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos em cima de cinco pontos altos. Nesse sexto, você não vai fazer. Você vai pular ele. Vai fazer, vai pular ele, olha. Não trabalha ponto baixo nele, vai no próximo e faz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos em cima dos próximos cinco pontos altos. Não faz esse próximo e vem um, dois, três, quatro e cinco. O sexto, você pula. Um, dois, três, quatro e cinco. E assim, você pode fazer até o final da carreira. Porque, no meu caso, pelo menos no meu caso, se eu fizer em todos os pontos altos, fizer um ponto baixo, a peça vai abrir. Isso é uma dica muito boa. Eu vejo muitas pessoas postarem fotos que o início do trabalho ou o final do trabalho dá aquela abertura. Fica embabadado, fica um trabalho feio. Mas, se você trabalhar cinco, o sexto não faz. Cinco, o sexto não faz, seu trabalho vai ficar retinho. Certo? Isso é uma boa dica. Então, vou agora chegar até o final. A lateral, eu vou fazer igual eu fiz, que você viu. E o outro lado, que é o final da peça, que aqui é o início da peça, né? O outro lado, eu vou pular dessa forma também. Não esquecendo que quando você chegar aqui na última, o último ponto alto, ó. Porque aqui foi o que você subiu, não é o último. O último é aqui. Olha. Quando você chegar nesse último, você faz dois pontos baixos no mesmo lugar. E pode descer com dois pontos baixos pra cada carreira, igual fizemos aqui na lateral. Vou fazer toda a volta e venho com você. Fiz toda a volta de ponto baixo. Cheguei aqui no final. Agora, aqui é os dois pontos altos da ponta. Ponto baixo da ponta. Ah, vê, é uma enrolação, né? Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Introduzi a agulha, puxei de uma vez com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. No mesmo pezinho, vou fazer um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos, contando com a corrente que subiu, no mesmo lugar. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Laçar o fio. No próximo ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Os quatro cantos, nós vamos fazer o lequinho desta forma. Agora, eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vamos laçar o fio. Vou pular, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto baixo, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto baixo, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Laça, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ponto baixo. No oitavo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Olha. Dessa forma. Essa lateral e a outra lateral também, do outro lado também. Olha. Então, são seis correntes, pula sete pontos baixos. No oitavo, faz dois pontos altos juntos. E no próximo, dois pontos altos juntos. Seis correntes, pula sete pontos baixos. No oitavo, você vai fazer dois pontos altos e dois pontos altos. Que é o bloquinho de quatro pontos altos, dividido por seis correntes. Vou descer toda a lateral e venho mostrando pra você como que você vai fazer a parte de início e a parte do final do caminho. Ah, lembrando que eu estou fazendo esse acabamento, este biquinho. Caso você não goste, pode fazer o acabamento que você gostar, que você desejar. Então, veja. Desci toda a lateral. A outra lateral, você vai fazer a mesma quantidade. Porque a mesma quantidade de ponto baixo, então, vai ser a mesma coisa. Não vou contar o da ponta, o lequinho da ponta. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos de quatro pontos altos. Olha. Nove bloquinhos dividido por seis correntes. Cheguei aqui na ponta. Olha. Agora, na ponta, a gente vai ter que pular de outra forma. Olha. O leque da ponta, que as quatro pontas vai fazer assim. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes também. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto baixo, você faz dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. As correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laça, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto baixo, você faz dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos também. Portanto, a ponta e o final do outro lado vai ser a mesma quantidade. Tá bom? E a lateral da mesma forma. Que a lateral é seis correntes também. E a ponta e o outro lado também é seis correntes. Só que na lateral, nós pulamos sete, né? A gente pulava sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. No oitavo, que a gente fazia aqui na ponta, nas duas pontas, nós vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, a gente faz os bloquinhos de quatro pontos altos. Dessa forma, eu já vou fazer a outra lateral, porque eu já te ensinei. E já vou fazer a outra ponta, porque é dessa forma aqui que eu tô mostrando. Então, eu fiz aqui na ponta e vim te mostrar a quantidade que deu. Você lembra que na lateral foram dois, quatro, seis, oito, nove bloquinhos de quatro pontos altos, né? Aqui deu, olha, dois, quatro, seis, oito e dez bloquinhos de quatro pontos altos. Lembrando que aqui no final, se não, vão me deixar aí nos comentários. Ai, Zaza, no final não deu pra pular seis pontos baixos. O final é cinco pontos baixos. Sim, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu fiz o cantinho. Normal. Os demais, eu pulei seis pontos baixos. Mas esse último aqui ficou só cinco. Como aconteceu aqui na ponta, vai acontecer do outro lado também, certo? Então, lateral, nove bloquinhos de quatro pontos altos. Ponta do início e ponta do acabamento final vai dar dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Agora sim, eu vou fazer toda a volta. Fiz, então, toda a volta dos bloquinhos dividido pelas correntinhas. Dois, quatro, tá faltando uma aqui. Deixa eu começar do início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou introduzir na primeira corrente, laçar e puxar de uma vez. Agora, eu não vou fazer nenhuma corrente. Já vou introduzir aqui no canto, laço e puxo. Subo três correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, dois, três. Três correntes e vou repetir três pontos altos. Dois, três. Agora, nós vamos descer sem dar nenhuma corrente aqui, olha. Não vou dar nenhuma corrente. Venho pra essa argola de seis correntes e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntes e vou repetir cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Veja como que nós ficamos, olha. Não vou dar nenhuma corrente e já vou fazer esse trabalho aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Laço, já venho para o próximo. E repito a mesma coisa. Dessa forma, você pode fazer a volta toda da toalha. E aqui, nos quatro cantos, você vai fazer três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Nessa ponta aqui, é duas correntes, certo? Cinco pontos altos, duas correntes, cinco pontos altos. Não dá correntinha pra dividir de um trabalho pro outro. Você já vai pra cinco pontos altos, duas correntes, cinco pontos altos. Toda a volta dessa forma. Fiz toda a volta. Agora, eu vou fazer a última carreira. Agora, vamos fazer a última carreira. Vou introduzir a agulha aqui na correntinha. Olha. Ô, mas não tá querendo pegar certo? Não pega. Não pode pegar sozinha assim. Pronto. Agora, entrou. Puxo de uma vez. Vou dar uma corrente. Vou fazer, ó. Pra trás, um ponto baixo. Uma corrente. Agora, aqui na ponta, eu vou fazer um, dois, três, quatro pontos altos. Vou fazer dois picôzinho agora. Olha. Uma, duas, três correntes. Vou introduzir a agulha dessa forma nessas duas perninhas. Laça e puxa com ponto baixíssimo. Vou repetir. Uma, duas, três correntes. Vou introduzir nas duas perninhas. Laçar e puxar de uma vez. Vou repetir os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Olha. Todos os cantos dessa forma. Vamos descer pra lateral. Que vai ser a ponta a mesma coisa, tá? Vou dar uma corrente. Nesse entremeio, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. Laça o fio e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntes. Introduzo nas duas perninhas, laço e puxo de uma vez. Três correntes. Introduzo nas duas perninhas, laço e puxo. Vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Não esqueça dessa uma corrente. Faz um ponto baixo. Uma corrente pra começar de novo. Laça e já vamos fazer o próximo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Três correntes. Introduz nas duas perninhas, laça e puxa. Três correntes. Introduz nas duas perninhas. Puxa, laça e vamos aos quatro. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e iniciar o outro picô. Dessa forma, nós vamos fazer essa nossa última carreira. Olha como vai ficar. Vou fazer toda a volta. Aí, eu venho mostrando pra você a toalha estendida, pra gente ver quanto que ficou a medida da peça. Mostrar ela bonitinha, estendidinha e falando a medida que ficou. Depois, eu vou tentar fazer aquilo, gente. Tô morrendo de medo que não dê certo. Mas, eu vou tentar. Eu não vou ficar com aquilo. Ah, será que se eu fizesse, dava certo? Dava errado? Dava certo? Dava errado? Então, pra mim, não perder todo esse trabalho que eu fiz. Eu vou fazer o vídeo, tipo, se eu tivesse dando o final. Vou falar a medida, como se eu tivesse finalizando o vídeo, tá? Aí, eu falo se deu certo ou não pintar com a tinta de tecido, só onde é a pipoca. Eu não vou ficar sem tentar de jeito nenhum. Então, pode fazer toda a volta sua, que eu vou fazer a minha e venho mostrando pra você a medida que ficou. Então, veja, passei todo o contorno. Eu amei fazer esse bico. E a toalha acabou ficando quadrada, viu? Eu só vou mostrar pra você aqui, como que faz o arremate. Porque tem pessoas que não sabem fazer o arremate. Depois, vai perguntar no comentário, né? Então, olha, fiz o último, que é a última corrente. Vou introduzir aqui, aonde eu iniciei, laçar e puxar o fio de uma vez. Vou cortar esse fio e vou puxar. Não vou fazer uma corrente, vou só puxar. Olha, puxa bem. Agora, introduz a agulha de trás pra frente e traz esse fio pra parte de trás. Olha. Como que ficou? Não aparece que tem a emenda aqui. Agora, como que a gente faz? Vou trazer esse fio... Um pouquinho... Pra cá. Olha. Ele é quatro cabos, né? Então, eu vou dividir dois de um lado, dois de um outro. Vou puxar mais uma vez. E agora, vou dar os nós aqui. Olha, um... Mania de crocheteira de contar, né? Vou dar vários nós aqui. Pra ficar bem arrematado. Pronto. Nossa toalha... Tá pronto. Pensei que ia fazer um caminho. Acabou saindo uma toalha quadrada. Crocheteira é assim. Começa uma coisa e vai pra outra, né? Bom, eu vou fazer o final do vídeo agora, que eu vou medir pra falar pra você que na... A medida que ficou na tensão das minhas mãos. E vou pesar pra ver quanto que eu gastei do barbante número quatro. Olha, eu gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Bem, eu já volto falando quanto pesou e a medida que ele ficou. Depois, eu vou tentar pintar essas pipoca com a linha... Com a tinta preta. Se vai dar certo, eu não sei. Mas, vou tentar. Então, veja agora o resultado final da nossa toalha quadrada em crochê filé cogumelos. Maravilhosa, né? Acabou ficando quadrada. No início da aula, eu falei que eu ia fazer um caminho. Mas, no final, acabou ficando uma linda toalha quadrada. Ela ficou com a medida no barbante que eu utilizei, barbante quatro. E na tensão das minhas mãos, ficou com a medida de sessenta e dois por sessenta e dois. E de material do barbante quatro, foi trezentos e dez gramas. Veja. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu amei fazer essa peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar, como eu falei a aula todinha, eu vou tentar pintar as pipocas com a tinta preta. Mas, se não conseguir, se não der certo, não ficar legal, eu deixo escrito pra você. Porque eu tô gravando já o final dessa toalha, que é pra não perder a peça. Quer dizer, se não der certo a pintar, aí eu não vou perder a gravação. Não é verdade? Olha. Pintar não tem segredo. É pegar com o pincelzinho e ir pintando cada pipoquinha dessa daqui. Mas eu não tenho habilidade pra pintura. Pode ser que eu saia toda borrada e aí eu não vou mostrar uma toalha toda borrada pra você, né? Mas, se der certo, eu mostro ela pintada pra você, ok? Então, vamos lá. Agradeço imensamente todos esses minutos que você ficou comigo aprendendo a fazer essa peça. Lembrando que aqui no meu canal você encontra uma nova videoaula todas as terças-feiras, às 18 horas. Um beijo fraterno no seu coração e vamos lá ver se vai dar certo pintar essas pipocas de preto. Até a próxima semana! Uhul! Olha aí como que ficou com as pipocas pintadas. Não tem segredo. Pra mim que nunca pintei, nunca mexi com tinta, pintei as pipoquinhas do nosso cogumelo. Eu gostei muito, mas é aquilo. Cada pessoa tem o seu gosto pessoal, né? Então, deixa no comentário se você gostou com as pipocas pintadas ou sem pintar. Eu gostei! Beijos! Até a próxima videoaula, na terça-feira, às 18 horas. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto